O levantamento mostra que 47% aprovam o governo Lula, enquanto 43% desaprovam. Dos entrevistados, apenas 9% não souberam responder. Entre aqueles que aprovam o governo Lula, a maioria de mulheres, 52%. Já entre os homens, o número chega a 42%. 63% de jovens de 16 a 24 anos concordam com o trabalho do atual governo brasileiro. Já 38% das pessoas de 25 a 44 anos aprovam o governo. De 45 a 59 anos, são 46%. A partir dos 60 anos, 57%. Em relação à renda familiar, entre quem recebe até dois salários mínimos, 48% aprovam o governo Lula. De dois até cinco salários, 49%. A partir dos cinco salários, 43%. A partir dos cinco salários, 44% aprovam o governo Lula. A partir dos cinco salários, 44% aprovam o governo Lula.